Como todo bom anime, existe aquela Yandere maluca, né, pelo nosso protagonista, e em Kage no Jitsuryokusha, apesar de você achar que não tem? Tem sim, cara! Uma na verdade que se encaixa muito bem nessa classificação, nesse gênero aí, né, que é a Victoria. E hoje eu vou te contar exatamente a história do porquê que ela se tornou tão obcecada pelo Cid assim, mais até do que algumas outras, né, apesar dela não ser uma personagem principal, e como que essa obsessão começou, como que ela desenvolveu, né, esse sentimento por ele, essa história completa dentro do próprio Shadow Garden que ela teve. Então prepara aí, cara! Vem com a pipoquinha braba, aquela aguinha, né, porque a refrigerante faz mal, e vem comigo, vamos nessa! Fala, seus otacos! Beleza? Eu sou o Viras, e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal Família, olha que coisa boa! A Victoria é uma das várias garotas do Shadow Garden que se apaixonou profundamente pelo Shadow, isso aí sem sombra de dúvidas, né? Mas ela idolata profundamente ele como seu senhor, como se fosse um deus, porque quando ela perdeu tudo que ela tinha pra igreja, que no caso seriam todos os seguidores que ela tinha, Shadow Garden foi literalmente o que salvou ela desse tormento, que deu a ela um novo propósito na sua vida, tá? E apesar de se tornar ousada e de caráter um coração mais frio, a Victoria sempre manteve parte da sua personalidade anterior gentil, afetuosa, exclusivamente em relação ao Cid, tá ligado? E isso foi visto novamente depois de que ele salvou ela do tenente do culto, adotando, lógico, um comportamento mais infantil, mais afetuoso do que quando ela era, por exemplo, a santa na presença dele. E ela se considerava, inclusive, uma serva totalmente ideal, que afirmou que eliminaria impiedosamente qualquer pessoa que acreditasse que não merecia a graça do Cid. Olha que loucura, né, meu parceiro? Pois é, como a Zeta, a Victoria também tava apaixonada por ele num grau extremo, digamos assim, até mais do que a própria Zeta, atingindo um nível de fanatismo. E por causa disso, ela também não teve vários escrúpulos em se juntar à facção da Zeta, cujo objetivo era imortalizar o seu mestre. Apesar de ir a vários extremos, inclusive, pra conseguir fazer isso, ela não podia dizer que o Cid era sua verdadeira personalidade, e acreditava que o Shadow, na verdade, era a verdadeira personalidade do Cid, o mais sático aí, o que, de certa forma, não deixa de ser mentira, né, em vista do que a gente viu antes, na vida anterior dele, antes de ele vir pra esse mundo. Mas a vida como um santo, entre aspas, é liderada por templários, e a Victoria já foi conhecida como essa santa da igreja, teve vários ensinamentos divinos, enquanto ela pregava muito a doutrina da igreja, contava a lenda dos três heróis que derrotaram os demônios de Ebolos no passado. Embora bastante conhecida publicamente como uma santa, que era uma encarnação da vontade da deusa Beatriz, ela ganhou, inclusive, o papel como profetisa sagrada da igreja. E nos bastidores, a Victoria liderava uma organização radical, formada pela facção extremista da igreja, chamada Templários, que se envolvia agressivamente nos extermínios aí, dos possessos, tá ligado? De toda essa posição demoníaca que tinha, só que acontece que, na verdade, eles matavam essas pessoas, e não curavam elas como o Cid fazia. Por ser o líder desses Templários, a Victoria já sabia sobre o culto dos Diabolos, que era a organização que já existia no mundo desde os tempos antigos, tá ligado? Dos tempos imemoriais, e a organização que tinha fundado a religião da igreja há muito tempo depois do fim da Era dos Diabolos. Como seu dever como líder dos Templários, a Victoria continuou a cumprir os deveres da igreja e exerceu seus direitos de inquisição de forma adequada e mais coqueta, para que esses direitos não fossem totalmente monopolizados pelo culto. Enquanto um dia que a Victoria, de repente, foi apresentada ao público e adorada, reverenciada, ao mesmo tempo que ela começou como uma das suas apresentações religiosas ali no geral e históricas, como santa, ela se juntou a uma pessoa do público intuitiva e curiosamente, de que, cara, ela não estava prestando atenção nas suas orações. E quantas crenças que a igreja dava para ela não estava nem aí. Isso fez com que a Victoria despertasse interesse no nível espiritual, digamos assim, dessa dita garota. E de acordo com como a Victoria sentia isso tudo, ela começou a continuar vendo essa garota enquanto continuava com todas as suas orações, seus ensinamentos religiosos, todas as histórias dos três heróis, bem como também a divindade chamada Deusa Beatrix. Ela sempre pregava isso daí para essa garota específica. Mas enquanto ela continuava com as suas orações, as histórias, as apresentações para o público, ao mesmo tempo ela continuou prestando atenção nessa pessoa, nessa garota específica da plateia. E quando a apresentação terminou, a Victoria não viu mais a garota de novo. Ela foi até horas da noite pensando nisso tudo, e foi quando a Victoria recebeu um relato de um intruso dentro das instalações ocultas e secretas dos Templários. Aí é que o negócio começou a ficar pesado para ela. Por quê? Essa pessoa começou a se mover furtivamente, sem ser capaz de ser detectado, e sem ninguém conseguir ver a presença dela, ela ficou cara a cara com a Victoria. Aí bateu, mano, o olho no intruso, que para sua surpresa e alegria, acabou sendo essa mesma garota besta que estava lá no mesmo dia da apresentação. A Victoria se aproximou da garota que tinha mudado de aparência, que era justamente para enganar os guardas Templários, né, que estavam perseguindo ela. E se apresentou a essa garota de uma maneira mais agradável, uma maneira deslumbrante e amigável. Você já deve saber quem eu estou falando, né? Quando o guarda chegou, ele viu a garota desconhecida que tinha armas apontadas para a Santa Victoria, só que a Victoria adernou que o guarda saísse e voltasse para a igreja, que essa garota era amiga dela e que ela ficaria bem. Acabou que o guarda teve que concordar com isso, então a Victoria começou a falar de maneira mais amigável, tentando transmitir as palavras da deusa Beatrix para ela, para essa garota. Só que ela, em parte, recusou a falar com a Santa, dizendo que agora que viu a sua identidade como espiã, sem saber da parte da qual organização ela pertencia, né, no caso o Shadows Garten, ela teria que matar a Victoria. Só que a Victoria estava calma, estava com um instinto tranquilo, de boa, para falar com essa garota, dizendo que foi a deusa Beatrix que enviou essa mensagem para ela, para conhecer essa garota aí. Tudo jogando para a base da deusa, né? E a garota, então, foi para cima da Victoria, e numa tentativa de matar ela, a Victoria meio que disse a ela que não poderia machucá-la. Apesar das oportunidades ali que ela teve, que a garota, inclusive, tinha, porque, considerando como uma amiga dela, ela não poderia machucar ou matar a própria amiga, uma pessoa que tinha um afeto muito grande. E com toda a calma, ela não se mexeu, e a aura mágica que cercava a Victoria, impediu a garota de prejudicar ela, fez com que ela se afastasse da Victoria. A garota, então, ficou surpresa com isso aí, e aí ela percebeu que a Victoria era alguém como uma espécie de poder mágico existente, algo sobrenatural, que, no fim das contas, os dois ali se despediram, dizendo para a Victoria que, em algum futuro próximo, elas duas se encontrariam novamente, quer ela queira ou não, que a vontade da deusa Beatrix reuniria os dois de novo. Algum tempo depois, a Victoria foi designada junto com seus templários para liderar uma ordem de inquisição contra as meninas que tinham sido infligidas ali pela força demoníaca, possessão no geral. Mas, de repente, ela recebeu como um relatório dos seus membros de que o grupo misterioso estava liquidando e atacando os templários, que estavam todos presentes lá, encarregados, inclusive, de eliminar as meninas possuídas. E, ao informar esse fato para a Victoria, ela acabou ordenando que os seus membros templários fossem ajudar os seus companheiros, que ainda estavam vivos. Tudo em nome da deusa, apesar do fato de que os membros que informou completamente não sabiam o que seria melhor para se fazer. Seria até se aposentar, já que era muito perigoso para ela. Mas a Victoria disse para não ter medo. E que, em nome da deusa Beatrix, eles seriam protegidos. Então, quando chegaram lá no local, a Victoria aparentemente encontrou o líder do grupo que estava atacando e eliminando vários templários, que era um elfo, assim como ela, perguntando quem eles eram, ao qual ela respondeu que eles, na verdade, eram os Shadowsgarden. Pois é, a Victoria perguntou a ela de forma mais séria por que eles estavam sendo atacados e por que o espadachim-elfo estava lutando assim. Ao que a própria elfa acabou respondendo, falando para ela perguntar a si mesma no seu próprio coração, né, se se lembrasse bem. Dizendo a ela que os templários estavam todos matando as meninas afundidas pela possessão demoníaca. Que, em nome da Inquisição, a Victoria respondeu que eles purificam as meninas aí. E o elfo diz à Victoria que não. Na verdade, não é isso. E os templários, eles estão fazendo um crime muito forte, na verdade. Além de tomar o nome do que eles estão fazendo, como uma Inquisição, eles também estão dizendo a ela que o Shadowsgarden está ali justamente para eliminar as pessoas como eles, das sombras. Só que depois de um tempo, a garota besta veio para informar a elfa sobre a situação de tudo. E lá foi onde a Victoria ouviu que, aparentemente, o nome da guerreira elfa, né, bem como seu parceiro, era a Alfa e a Zeta. As duas trabalhando juntas ali. A Victoria olhou para isso, né, justamente para a garota besta também, e percebeu, ficou surpresa, que era a mesma garota com quem ela tinha falado antes. Caraca, e a explosão de mês, tá ligado? Foi justamente lá, no dia da cidade de Lindyum, na apresentação dela. A Zeta também ficou surpresa nesse momento por encontrar novamente a mesma santa daquele dia. E quando ela descobriu a identidade, à noite, né, quando a Zeta estava espionando, cara, foi, nossa, uma coisa de pirar o cabeção. Quando um dia a Victoria, então, começou a exibir os sintomas da possessão demoníaca mais pra frente, cara, ela se virou para os seus superiores e orou por ajuda. Só porque todo mundo que uma vez reverenciava ela estavam simplesmente virando de cabeça pra baixo pra humilhar, despojar, acabar com tudo que ela tinha e prender ela. Como o culto concluindo, então, que eles não podiam usar essa garota mais, ela foi condenada a ser executada. Olha que sacanagem que fizeram com a Victoria. Só que no dia da execução dela, no entanto, quem apareceu? Sid Cagnon. Ele passou e salvou ela, usando a personalidade de Shadow dele. Depois, tendo se apaixonado por ele, a Victoria foi recrutada pro Shadow's Garden, onde ela rapidinho subiu das fileiras ali, ganhou uma reputação, uma habilidade muito boa, e ficou a pá até com as Sete Sombras, no mesmo nível de poder que elas. A capacidade dela aumentou a tal ponto que ela foi reconhecida pelas Sete Sombras e esperava que se tornasse parte das novas Sete Sombras no futuro. Apesar da sua personalidade de fanatismo atrair muita atenção pras sombras e simplesmente se tornar um canhão um pouco solto pra elas. Mas a Victoria, uma vez, até desafiou a número 89 pra que ela pudesse ganhar o direito de desafiar as Numbers, que são as mais fortes. Pra quem não sabe, eu já expliquei isso aqui num outro vídeo. E sabendo que ela tinha acabado de se juntar à organização recentemente e que a diferença dos números era muito superior a 400, tá ligado? Ela sabia que tinha uma chance de ganhar. Mas com o poder que ela recebeu do seu próprio mestre, a Victoria ganhou o direito de desafiar os Numbers. E até mesmo um membro do alto escalão dos números nomeados, tá ligado? Em algum momento, a Victoria, então, se juntou secretamente à facção do ramo da Zeta, com o objetivo de tornar o seu senhor, o Shadow, o cara imortal revivendo o demônio Diabolos. Acabou. E aí o negócio começou a fluir, tá ligado? No anime, por exemplo, logo depois dos eventos do Festival Buxim, a Victoria foi vista lutando contra outro membro do Shadow's Garden. A gente achou que era talvez um treino, mas não. Presumivelmente era a número 89, que era quem ela desafiou em Alexandria, né? A base de operações do Shadow's Garden lá, que é a antiga capital do reino de Midgar. Lá quando rolou a Guerra Civil da Rose, o negócio de Oriana, enfim, a Victoria conseguiu assumir o esquadrão do 664, levando eles, então, a coletar informações sobre as atividades do culto dos Diabolos ali em Oriana. E através dessa infiltração que rolou, na investigação, eles descobriram que o culto já tinha enviado 40 dos primeiros filhos pra dentro de um forte no reino de Oriana, como tava lá, como se fosse num estado de guerra, né? Acontecendo. E aí a Victoria ligou pra 664 e 665, especialmente a Rose Oriana também a 666, que fazia parte do reino, né? Pra justamente entrar nessa missão. Já que além das 7 sombras, só a Victoria e a Rose receberam o poder direto do Shadow. A Victoria expressou o desdém pela Rose, acreditou no começo que ela não era digna de receber esse poder que ela recebeu. Dizendo a ela que se ela se tornasse uma responsabilidade muito grande por essa missão, eles deixariam ela pra trás, cara. Se pesar, meu irmão, tu vai ficar no meio do caminho. E durante a espionagem, o esquadrão em ruínas sagradas começou a ver as coisas diferentes. A Victoria viu que a mãe da Rose, a rainha de Oriana, ela tava envolvida com o culto dos Diabolos. Independente dela ter sido mantida como refém ou não, então ela se lançou contra a rainha pra poder tirar a Rose deles, porque ela não queria que a Rose fosse pro mesmo lugar. Sentindo que o anel era a chave pra missão, enquanto massacrava dezenas de membros do culto, foi ela quem avisou a parada toda. No entanto, cara, a Rose interveio tentando salvar a sua mãe do ataque da Victoria. E aí que rolou mais um problema, porque isso levou a Rose e a rainha a serem capturadas e tomadas como refém as duas. O culto tentou usar os reféns como uma alavanca, né? Pro esquadrão da Victoria aí. Só que ela respondeu que a Rose era uma pessoa imprópria pra servir ao Jardim das Sombras. Ela declarou a Rose traidora por causa do comportamento impetuoso dela antes de ser lançada no grupo de membros restantes pro culto, né? Então, o negócio ficou mais pesado. Durante esse tempo aí depois, um dos líderes do culto, né? O co-haidou de Gale, enviou a Rose e a rainha ao duque Doen lá na capital. E no final, o grupo do culto foi quase eliminado. Só que, no entanto, a Victoria e a sua equipe conseguiram sofrer muitos ferimentos graves, né? Por conta da batalha toda. Ficaram em exaustão como resultado dos ataques. Inclusive, a Victoria foi quase morta nessa parada aí. Só que ela conseguiu sobreviver quando Shadow apareceu mais uma vez e interveio pra acabar com esse cara. Shadow pediu a Victoria pra explicar o que aconteceu, ao que ela informou de uma maneira mais fascinante sobre o que tinha acontecido, antes de dizer que a 666 tinha traído eles. Acreditando que ele tava fervendo pela sua traição, a Victoria até tentou acalmar o Cid, né? O Shadow. Mas, na realidade, o Cid tava mais confuso com quem exatamente era a 666, porque tinha muito número aí. Mais tarde, então, a Victoria e a sua superior, Epsilon, discutiram sobre uma situação da Rose e o envolvimento da rainha em uma filial de Oriana lá do hotel Mitsugoshi. Basicamente, a Epsilon entendeu o comportamento impetuoso dela e assumiu toda a responsabilidade parcial por manter ela no escuro. No entanto, a Victoria insistiu que ela os traiu. E o Shadow simplesmente se dispôs depois. A Epsilon meio que teve que retrucar isso aí, né? Que ela não fez nada com ela antes de debruçar sobre o fardo do seu mestre, o que o Cid carregava como fardo, né? Então, elas retomaram o relatório pra confirmar a legitimidade da recuperação da Rose e Oriana. Tudo antes do Shadow simplesmente meter aquela aparição repetida dele que ele gosta de fazer. As duas ficaram carinhosamente assustadas com ele e compartilharam, né, as duas o mesmo sentimento ao ver quem elas poderiam encantar. O Cid, então, revelou que ele descobriu o problema e que se livraria da raiz desse problema um dia. Daí foi quando teve aquele esquema do retorno à Terra, tá? E durante uma reunião depois que eles foram pra Terra, o Cid junto com a Beta, né, o diretor do hotel lá de luxo da Mitsugoshi foi simplesmente quem discutiu a tomada de decisão pra Rose e Oriana sobre a própria situação do reino. A Victoria relatou à Alpha e à Epsilon que o Shadow e a Beta já tinham retornado do outro mundo depois disso, quando eles voltaram. Isso tudo nesse meio tempo, né? E depois de entrar na Rose e Oriana, a Victoria afirmou que o Shadow tava indo pra Midgar justamente com muita pressa devido às férias de inverno da academia estarem quase acabando e ele tinha que voltar pra lá pra estudar. Que quase a Alpha começou a suspeitar aí que poderia ter algo importante acontecendo na academia, seja com o relacionamento do culto dos Diabolos ou talvez até mesmo o próprio Diabolos. A Victoria também relatou mais tarde pra Alpha que a Zeta se juntou ao Shadow lá na academia depois de retornar da missão sem reportar a ela e dizer que a Beta trouxe algumas coisas interessantes de volta com ela durante o seu tempo nos reinos. E no último volume que foi lançado pra gente é onde a gente vê acho que é a proporção máxima que ela mostra que ela é fiel realmente ao próprio Sid porque cara ela foi se aproximou muito da Zeta começou a fazer parte do grupo secreto dela pra reviver os Diabolos e tornar o Sid aquele Deus Supremo cara imortal desse mundo mostrando o fato que ela realmente se tornou uma pessoa obcecada pelo lado do Sid. E é isso aí família se vocês curtiram esse vídeo aqui capricha naquele likezão aproveita que a nova temporada vai sair esse ano ainda outubro graças a Deus estamos aí firme e forte e além de nova temporada cara tem novo volume pô tu quer melhor do que isso temporada nova e volume novo da nova pra poder a gente comentar muito mais aqui então por isso que eu sempre falo manda a bala na tua inscrição que eu sei que tu não quer perder essa e ativa esse sininho tem que ativar o sininho que assim que tu receber a notificação cara mais informado que isso tu não vai estar sempre tem vídeo de Kager no Jitsurikusha aqui no canal e a gente vai trazer análises incríveis pra você tamo junto sempre família beijo no coração aquele forte abraço e eu te vejo na próxima hein valeu valeu